Música Banco Central, Esquadra e Confederal, o que isso tem a ver? É disso que nós vamos falar agora, e para isso nós estamos com o doutor Vinícius Nato, advogado responsável pelo jurídico aqui do sindicato, e também com Eliari Fatales. O que é que tem de anormal entre essas duas empresas e o Banco Central? Não é de hoje que o sindicato vem denunciando as condições e as irregularidades dentro do Banco Central, de empresas frescadoras de serviços. Iniciamos aí com a Esquadra, que deu um calote nos trabalhadores, o sindicato tinha vinha anunciando, e olha que a Confederal assumiu e continua na ilegalidade. É um plano de saúde ilegal da vigilância patrimonial. É quando tem que descontar dos trabalhadores, utiliza a convenção do transporte de valores. A empresa está utilizando duas convenções, manda os funcionários embora, na hora que vai fazer o acerto aqui, desconta do tíquete em espécie, que está também ilegal. E tem aí outras irregularidades, como até agora a Confederal não pagou a PPR para os trabalhadores. Só a Confederal, até agora, é que não pagou em Minas Gerais. Agora está convencionado. A direção do Banco Central sabe que está na convenção. E se está na convenção, o que tem que fazer a Riva? Tem que pagar. Tem que pagar. Quem é que está fiscalizando esse contrato? Doutor Vinícius, aproveitando a oportunidade, né, para falar com os trabalhadores aí da Esquadra e da Confederal, o Salvador que está no Banco Central, que quer ouvir como é que está esse processo em relação, principalmente, ao início da Esquadra. E depois nós vamos falar também da Confederal, que também o jurídico já entrou com a ação e a gente cumprimento. Não é isso? Senhor presidente, boa tarde. Bom, a gente tem acompanhado essas empresas que prestam serviço ao Banco Central e, desde há muito tempo, o Sindicato já atrasa regularidade nessa questão, principalmente o descumprimento das novas da convenção coletiva. No caso da Esquadra, especificamente, a gente tem uma ação contra o Banco Central Pia Esquadra, onde nós estamos cobrando remanescentes das levas rescisórias, que é a do prévio, a multa do 477, FGTS que ficou atrasado, e não perdas, ficaram pendentes desses trabalhadores, porque teve aquela transição que foi feita para a Câmara Federal, e ficaram pendentes a acertes rescisórios, o Sindicato está ajuizando em face da empresa, e no Banco Central, hoje, a vista que houve uma deficiência da fiscalização do Banco Central e isso atrai a responsabilidade subsidiária do Banco Central. Essa ação nós já conseguimos a condenação de primeira e segunda instância, está houve um recurso de revista por parte das empresas do Banco Central e da Esquadra, e esse recurso de revista vai subir para o TST. Enquanto isso, o Sindicato já iniciou a execução provisória, já apresentou o cálculo do processo, e vamos dizer que a gente consegue fazer as medidas de garantia para poder receber esse processo no final, tanto de espada quanto do Banco Central. A sucessora, a Confederal, ela também já iniciou com descumprimento de convenção coletiva, como foi citado aqui no caso do não pagamento da PPR, o desconto do ticket nas rescisões de contrato de trabalho, e horas de curso que a empresa não remunera os seus trabalhadores. Esse processo é a ação coletiva, está sendo acompanhado pelo escritório de Esbora, o doutor Caio está à frente desse processo, e ele tem audiência para o dia 14 de 3. Outro processo que a gente está em andamento também, que está sendo acompanhado pela doutora Camila e pelo conjunto do escritório, é o processo referente ao plano de saúde, que a gente entende que existe um descumprimento da convenção coletiva de trabalho, porque a Confederal não fornece o plano com a anuência do sindicato, e oferece um plano que é destinado a CCT de outra categoria, que é a categoria dos vigilantes. Nós entramos com essa ação, em primeira instância nós não tivemos sucesso, mas já interpusemos recursos, e acreditamos que ela no tribunal vai ser repetida, e que a convenção coletiva vai ter validade sobre as relações de trabalho, como preconiza a própria reforma trabalhista, que diz que o negociado sobressai ao legislado. Então, aquilo que está na convenção coletiva, deve ser cumprido, e a anuência do sindicato é indispensável para que a empresa forneça um plano de saúde de qualidade para os seus trabalhadores. Com esses processos, que a gente queria dar essas informações, estamos à disposição do sindicato. O sindicato já havia soltado um boletim que 12 de maio de 2021, sobre o plano de saúde da Confederal, já estava irregular. O sindicato informou aí, que depois a Confederal voltou em 2022, veio em esquadra, ficou um ano, deu carote em todo mundo, a Confederal voltou, com as mesmas irregularidades. Está aqui, empresa irregular, a bomba vai cair no colo do Banco Central. O sindicato advertiu. E o Banco Central foi condenado, não é, doutor? Sim, foi condenado na ação da Esquadra, que já, inclusive, interpôs recursos de revista para o DST. É, a gente está vendo aqui que há muitas irregularidades, né? E o sindicato, que olha, são muitos documentos aí, que o sindicato soltou, material, vídeos, inclusive, né, alguns vídeos aí que o pessoal não gostou muito, né, da forma como o sindicato atua. Mas eu fico pensando o seguinte, o Banco Central tem os fiscalizadores do contrato. O Banco Central é responsável para contratar o prestador de serviço, que atua dentro do Banco Central, bem próximo do pessoal. E agora, por que o contrato está irregular e eles sabem que está aí no mantor? Por que que até agora não pagaram ao PPR, que está convencionado? Já são duas, duas parcelas que não pagam. Para fazer racipa no Banco Central, o sindicato, o sindicato, teve que brigar. Está aqui também, teve que denunciar. As rescisões contratuais da Confederal em 2021 vieram erradas aqui também nas nossas homologações. Não estavam pagando custos, estavam pagando treinamentos, horística, uma série de irregularidades. E até agora não resolveram o problema nem da PPR, nem do plano de saúde, nem das rescisões. Quando a gente fala que vai cair no polo do Banco Central, as pessoas ficam chateadas. E é isso que vai acontecer. Que o sindicato não vai medir esforço na defesa do trabalhador. Não vai medir. E a gente fica falando aqui, sabe por que que é, Arifa? Porque a hora que a empresa estiver parada, aí todo mundo quer negociar. Por que que a gente, sabe o que a gente espera, Arifa? Lá dos fiscalizadores? que realmente fiscalizem. E não deixe isso acontecer. Olha, são mais de 100 trabalhadores da ex-esquadra que tomaram calote também da empresa. Então, muito sem essa BBR não é recisória até hoje. E quem é que fiscalizou? Pense nisso. Estamos juntos aí na luta, pessoal. A luta não vai parar. E nós vamos para cima, ok? Grande abraço. Obrigado, doutor Vinícius, mais uma vez, pelo esclarecimento aí aos trabalhadores aí da extinta esquadra, do pessoal do Banco Central e dizer ao Banco Central que quando o sindicato fala, ele está te dando a oportunidade de resolver os problemas. Então, não fica chateado, não fica miligroso, não. Porque essa é a função do sindicato, defender os trabalhadores. E você, servidor público, você está para servir a sociedade. Então, o servidor público tem que entender que ele foi contratado para servir e não ser servido. Tá bom? Então, está a dica aí. Um grande abraço a todos.